Música 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 Tá ligado, meu parceiro, que eu chego, vou botar um custeiro, meu negócio, um moleque É que um dia eu tava pego, e o pai dele ia virar só com rap, sim, então Tá ligado, meu parceiro, que eu chego, manda um custeiro, ele se encontrou, tá ligado, então Que me pergola, tá ligado, chupa, subou, o tema é livre, e tô sem contar pra falar Mas tá ligado, meu parceiro, que eu já peguei nada, a mulher que tá Nós tamo pego, que é o prolete, que os caras bem fecham, como é o brote Tá ligado, meu parceiro, que eu chego, que eu não sou frouxo, que eu tenho que botar Cara, vai vir aqui, que eu faço, mas tem que botar uma platéria, que eu chego, ela vai criticar Eu não entendo com isso, isso não vai deslota, hein? Tá ligado, meu parceiro, que eu chego, meu negócio, ele tá botar a porta, hein, tá? Tá ligado, meu parceiro, que eu não aguento, vamos buscar, mas não precisa, então É a coisa desse mundo não, tem que tá ligado, meu parceiro, que eu não juro que eu soubeu É isso aí, vamo lá, naquele esquema, velho Vamos ver que eu tenho aqui, mano, já, papai, parando com o Japa, aí Vamos ver que eu tenho aqui, o começo, meu parceiro, vai parando com a soneca Toda turma, sacanagem, já, papai, parando com a soneca Ai, 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 ai Essa é a imagem que eu falo da parte do sete, sobre os montes, fazendo o som O interior é esse namorado de um caixão-tom, que é o mano-cheche Que não é estirador, ele faz tudo o valor O interior é o que você é dançado no som, que eu estava no canal, a organização Eu gostei, meu negócio, meu negócio, meu negócio O interior é o trabalho, meu negócio, meu negócio O coração que eu chego, me mando um safado Meu negócio, meu negócio, meu negócio, meu negócio Mas ele não quer crescer, eu mandei, eu vou esquecer Isso é a obra, gente, é Eu vou passar para o seu conhecimento O desenvolvimento do essencial, é na nossa discussão Eu vou me dar fluência Eu vou me dar fluência, pega a pessoa, a ideia, a obra é de novo Esses políticos, eu vou me dar um fato Isso é a obra, hoje eu faço, mas agora eu vou nos fato, de fato A gente já está na cena, na hora eu vou olhando Entrando no sistema, e bagunçando a cabeça no esquema Isso é a obra, você não pode falar com a cara Você não pode falar com a cara Isso é a casa Isso é a vida Nossa, amiga É a vida Fala Sim A rua tá foda, se tu devolha ela te malta Se tu não matar a rua ela, que mais te mata A cerroza é da alemada, é papo que virou o seu comandante Está embolada, tá cantando essa rua, a rua é foda Se devolver o povo te atropela, bolsa de misórdia, se tu é chão de varela A ousagem tomou contada no seu portão Tá gerando o redor, se não dá, só pra prevenção A ousagem já tá vende, não dá pra prevenha Pra ficar seguro, tem que se tampar na cadeia Tanta defesa, quem tem que ser, se eu partiu É que se garante, o que tu 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 A rua tá deserta, o tempo tá escuro, é que te falta Mas que se matura, o que só tá esperando A acimação, pra poder te atropelar, direto no seu caixão Se tu tá aí, tinha gente que ria Se tu levanta, a delinha até faz covardia Eu vou com o coração, mas que o que o inverno De tudo que eu quero, que a mulher é o inverno O povo eu quero que a gente não estresse Mas essa apanhada é Deus que me fortalece Eu sou quem que pode, eu sou de tu O trabalho que é apresentado, eu não te amo Continua, continua É, continua Vai, vai, vai Olha só, eu falo pra visão Não pode ser viciado, mas direto para a representação Parceiro, cê tá ligado? Não fala que devia Cê tá ligado, mano, aqui é a palma, tadinho, olha só Lá em cima, cê ganha, tá vindo, eu vou jogar uma rapazinha Mas se gostar de uma... Cê tá ligado, parceiro, que as unhas de verdade Cê tá ligado, que eu tô com barriga, me casou Olha só, ó, parceiro, aqui não tem magia Eu vou salvar as crianças, eu te rodeio lá em cima Mas olha só, meu palma, papo escuro Olha só, ó, biquilha, tanto idão que ratazinha curta Cê tá ligado, que eu não cura, parceiro Cê tá ligado, que eu sou a cacura Olha só, mano, é carro de visão Que eu tô com barriga, você tá ligado, a necrovisação Olha só, é se quiser, eu vou jogar uma rapazinha Eu tô com barriga, a galera também Que gosta de uma vez, tá bom dia Olha só, parceiro, é pro goado Cê tá ligado, que eu vou jogar, se não entrovisar Que eu tô com barriga, eu tô com barriga Eu tô com barriga, eu tô com barriga Eu tô com barriga, eu tô com barriga E eu tô com barriga, eu tô com barriga E os três de pucar e a noção começarão Vá have to com barriga Bate papo de visão, mano Ei, ei, ei. Вам não da filha Ó, pega visão Ó, 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 ó Ei, ei, ei Ei, ei Ei, eviln. Algum falon da filha Ai, ele naran Me sem lei, eu agora vou avaliando Me sem ela, não tem, não tem, não tem Consigo o governo de um deserto, um momento Passar, já que eu não meo, vou reencontrar Que as crianças são narizes Ele foi caminho, não, já sou polícia Que tem, recebemos o trabalho de atleta E ela não tem pra gente É uma pessoa que tem, é uma pessoa que tem E eu só não me arrecada Me sem ela, não vai passar Nós não temos a morte, não tem a obra Mas o cara vai ter da zona com uma chanta A terra de dor, eu tô bastando É impossível ter a futa matando, eu tô bastando E o pé não fala a boca, mentira Que nossa recheada, que nossa moral É bem que nossa por casal Que nem ela existe, porque tem que ter um dia inteiro É bem que começa a juventude a pôr de casa A galera vai ser exigido a discussão da divisão Vivo! 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 Vivo!